Mário, tá na internet e tá exposto à crítica, tá exposto a hater. Como é que você lida com isso? Fala aí. Ah, eu acho que você vai aprendendo com o tempo a lidar. Tem gente que fala, não, eu não dou bola. Eu acho muito difícil você não dar bola, muito difícil. Mas com o tempo, você fica casca grossa. Você se acostuma que tem e você entende que tem. E aí você começa a ignorar mesmo. Porque tem críticas, existem críticas construtivas ali? Tem, tem. Mas em geral, na internet, assim... A crítica vem, você pode até olhar ali... Eu falo que as pessoas ficam mais corajosas, né? Não é nem corajosa, porque coragem é uma coisa boa. Elas ficam mais bocudas na internet. Ficam, mas a crítica, em alguns casos, ela vai realmente ser uma coisa que você vai olhar. Tem muita gente que gosta de falar, não, o cara não aceita críticas e não sei o que. Mas, na maioria das vezes, não tem nada a ver com não aceitar crítica. As críticas são bem infundadas. É o que você falou, a pessoa é bocuda, entendeu? Então, ele vai lá e vai criticar. Mas a pessoa não entende o que você está fazendo. Mas é uma coisinha. Se você estiver exposto na internet, você vai ser alvo de críticas? Vai ser alvo de críticas, de xingamento, de reiterismo. Mas você tem que ficar de boa com isso. E com o tempo, você vai cada vez acostumando mais. Chega uma hora que você simplesmente ignora. E é o que você falou. Escolher onde é que você vai focar. Tem uma premissa da psicologia que eu gosto muito, que diz assim. As pessoas buscam ter qualidade de vida. Ah, eu quero ter qualidade de vida, qualidade de vida. Qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade das suas emoções. Então, se eu foco muito no negativo. Se eu dou muita, sabe, importância para a crítica. Sim. Qual vai ser a qualidade da minha emoção? E qual vai ser a qualidade da minha vida? E a premissa da psicologia é que a qualidade das suas emoções está diretamente ligada aonde você coloca o seu foco. Uhum. E a qualidade da minha vida. 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 E aí